Olá, seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. Você vai ver que o Ministério da Agricultura determina medidas de prevenção à Covid-19 nos frigoríficos e laticínios. Por causa da alta produção, o preço do pimentão cai pela metade e gera prejuízo para o horticultor. Época de vazio sanitário. Até 30 de setembro não pode ter planta viva de soja no campo. E eu vou mostrar também o mercado de galinhas garnizé. Uma dúzia de ovos pode custar até R$ 200. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Este é um dos períodos que mais se produz pimentão em Goiás. E exatamente por isso o preço caiu 50%. Antes uma caixa que era vendida por R$ 50 na Seasa, hoje sai por R$ 25. Enquanto o consumidor comemora, o horticultor tem que driblar a crise e conseguir lucro suficiente para garantir as próximas plantações. O pimentão é considerado um tipo de pimenta doce. Ou seja, não tem substâncias que produzem a sensação de ardência. Não são picantes. Os pimentões podem ser colhidos ainda verdes ou quando estão maduros. Na região de Gameleira de Goiás, o pimentão verde predomina. Os frutos também variam no formato e no tamanho, podendo ter hortas com frutos menores ou maiores. E até mesmo pimentões mais quadrados ou mais retangulares. O horticultor Gilmar cultiva pimentão há três anos e está gostando do resultado. O Gilmar estava me contando que para cultivar o pimentão é preciso ter um certo conhecimento. Olha só, o fruto está bonito, o pimentão está bem verdinho, mas para chegar nesse ponto aqui é preciso de saber manejar com essa cultura. Gilmar, quais são os manejos que o produtor, o horticultor tem que ter para chegar a esse ponto de pimentão, pimentão sadio, bonito e saboroso? Na verdade, tem que ter um pouco de conhecimento sobre as pragas e doenças para poder produzir. Porque se entrar uma praga aqui, fica dificilmente e vai ter uma boa produção. Então, a base é essa. E uma boa adubação feita no gotejo, que é o mais indicado. O pimentão é uma hortaliça que é preciso fazer as mudas em uma estufa e depois colocar naquelas bandejas. E só após isso, após quantos dias que pode colocar na terra? A faixa de 50, 60 dias já pode passar para a terra, aí já continua. O tamanho mais ou menos é esse aqui, né? É uns 10, 12 centímetros. 10 a 12 centímetros aí vem o cultivo para a terra. O mercado está um pouco escasso, né? Está baixo o preço. Estava bom, há uns 40 dias atrás estava bom, mas está ruim. Agora deu uma baixada boa. Pois é, você estava me falando hoje, o Mar, que há cerca de 40 dias a caixa estava sendo vendida na Seasa a 50 reais. 50 reais. Agora? Metade. Está a 25. Agora imagina só a despesa para produzir uma caixa de pimentão. Porque a gente tem que considerar a água, a energia, por causa do sistema de gotejamento, de irrigação, também os insumos, a doação, despesa com pessoas que trabalham aqui na roça. Hoje, para fazer uma caixa de 25 reais, você gasta quanto? A faixa é de 15 reais. De 12 a 15 reais, ela já sai daqui da roça por esse preço. Aí já se torna um pouco inviável. Que inviável. E você consegue um lucro melhor porque você produz e vende, né? É. Vai direto para Seasa. Se passasse para terceiros, seria pior. Geralmente, a colheita dos pimentões inicia-se entre 3 e 4 meses após o plantio e pode se prolongar por mais uns 7 meses. E na roça é assim, para tudo dar certo, é um trabalho familiar. Enquanto o Gilmar está lá na roça, na horta, cuidando dos pés de pimentão, é a Andréia, que faz a negociação, né Andréia? Sim. Como que é o seu trabalho aí? Então, a gente leva os pimentões na parte da manhã, né? De madrugada, bem cedo. E chegando lá, vai vendendo conforme vai chegando os clientes. E o que o comprador observa na hora de negociar com você? Primeiro é a qualidade, né? Que o pimentão tem que estar bem durinho, fresquinho. E outra coisa é o preço, né? A coloração influencia? Eles perguntam, ah, por que esse está mais amarelo, esse está mais verde? Então, aí é feita uma seleção. Seleciona os grandes, os pequenos e também os vermelhos, né? Que já vai maduro da roça. Quanto maior e mais graúdo, mais elevado o preço, você consegue vender melhor? Como é que funciona a forma de mercado? O mercado acaba gostando dos primeiros, que a gente fala lá, né? No CEAS, pimentão de primeira. Acaba indo para os mercados. Que ele é mais vendido assim por esse ser mais bonito. Por dia, o casal consegue vender até 50 caixas de 12 quilos de pimentão. Às 13h30 da manhã, eles precisam estar na CEASA. E olha que eles já têm clientes fiéis. Na CEASA, vai todo tipo de comprador lá. Mercado, feira, restaurante. Vocês fazem... Vocês vão para a CEASA quantas vezes na semana? Todos os dias. Todo dia tem que estar lá? Só o domingo que não. E segunda a sábado. Consegue vender o caminhãozinho todo? Consegue. Negocie o preço e vai embora, né? A gente já acostumou até com o gosto dos clientes lá, né? Já sabe qual o tipo que cada um quer levar, né? Essa planta geralmente é cultivada anualmente, por ser uma cultura de vida curta. O pimentão gosta de clima quente e úmido. A temperatura tem que ser entre 18 e 30 graus durante o dia. E à noite, uma temperatura mais amena. Considerando o clima, a adubação, a irrigação e o manejo, Os frutos vão ficar assim, ó, saudáveis, bonitos e bem viçosos. Agora, em locais que a temperatura ultrapasse os 30 graus, pode acontecer isso aqui. O pimentão pode amadurecer antes da hora e o sol pode queimar o fruto. E não é que encontramos um horticultor que está há muito tempo cultivando essa hortaliça. Neste ano, ele cultivou 10 mil pés. Gente, aqui na roça eu conheci o seu Levi. Há mais de 30 anos, ele trabalha com a produção de pimentão. Ele mora aqui na casinha ao lado e a horta está bem pertinho da casa dele. E olha só, ele passa o dia todo aqui na horta, nos pés de pimentão, e sempre com um fetiche, um amarrilho. Para que serve esse amarrilho que o senhor vai carregando aí na roupa? Isso aqui é para prender o fitilho nas hastes, para manter o pimentão em pé. Tem que manter ele em pé. Para manter ele em pé, tem que passar o fitilho e pôr as estaquinhas. Se ele cair? Para evitar a ventania e o abodecimento no chão. Quais são as variedades que o senhor cultiva aqui? Eu estou cultivando o dara e o margarita. Quais são as diferenças entre os dois? Um é mais gordinho, mais compridinho? É, o dara ele é uma espécie mais compridinho. E o margarita ele é mais cheinho, ele é um pimentão mais... Mas ela é maior um pouco do que o dara. Tem que saber o momento exato do tratamento nas águas e no tempo seco. Uma coisa que eu descobri aqui na roça também é que após colher todos os frutos, sair a última floração, todos os pimentões serem colhidos, não pode plantar o pimentão aqui de novo. Por quê? Tem que vir com outra cultura? Tem que fazer a rotatividade de terra. Aí tem que mudar a raiz dele. E aí tem que tirar todos os amarrilhos, todos os cordões, as estacas, passar o trator? Passar o trator, não enrola na grade, o serviço não sai. E aí o senhor, quando tirar esses pés de pimentão daqui, o senhor está pensando em plantar o quê? Aqui eu planto um feijão, feijão catador. Aí depois para voltar com o pimentão? Aí depois para voltar com o pimentão. Planta um milho, faz a rotatividade, que é a bregana de raiz, aí vem com o pimentão de novo. O seu Levi é daqueles produtores enciclopédia. Só de bater o olho na planta ou no fruto já sabe o que a horta precisa. Ou até mesmo se o fruto está com alguma doença ou foi atacado por praga. Esses aqui se perderam por quê, o seu Levi? Foi o sol, o outro já é a broca, ano que vem, né? Aí, olha lá. Esse aí tem broca? Tem broca. Deixa eu pegar aqui então para a gente mostrar. O que é a broca aqui, o seu Levi? Ah, essa é? Isso, esse orifício aqui. Vou mostrar aqui para a câmera. Então isso que quer dizer que entrou uma broca aqui, aí ele começou a ficar vermelho. O senhor já percebeu que a broca tinha entrado no pé ou foi quando ele caiu? Não, não. Foi no panhar que a gente já tem o conhecimento, já sabe. Que ele madurou, não por ele já estar no ponto de maduração, porque a broca já danificou ele ali. Amadurece. É, no campo, o pimentão está bonito e graúdo, mas o preço baixo deixa o horticultor inseguro para investir em novas áreas para o próximo ano. Tem que esperar um pouco, porque do jeito que está, corre se perder. Se plantar, perde. São duas satisfações, né? Que a gente tem entre muitas delas, né? Trazer informações do agro para você e conhecer essas pessoas, esses produtores. Eles ensinam tanto para a gente, tão bom, né? Essas experiências que a gente tem. Olha, um produtor investe na plantação de árvores frutíferas como estratégia para recuperar uma área onde a vegetação estava degradada. A propriedade já está com mais de 50 tipos de frutas. As árvores frutíferas plantadas na propriedade fazem lembrar uma floresta. E a ideia é exatamente essa. O sítio, que fica em Paraibuna, recebeu as primeiras mudas em 1999. Hoje, tem colheita o ano todo. É difícil imaginar que essa área hoje, superfétil, no passado foi um solo bem empobrecido. Os 100 mil metros quadrados do sítio eram, na verdade, 20 anos atrás, pasto. E o Douglas quis provar que com um plantio de frutas é possível recuperar uma área degradada. E a prova está aqui, né? É, essa é a ideia. Ou seja, a gente quer demonstrar que é possível fazer isso, que é possível se recuperar uma área, no nosso caso, com um plantio de frutas nativas e formar uma floresta de novo. Então, o objetivo do sítio é justamente isso. Olha, eu consigo produzir frutas do Brasil e formar uma floresta de novo. As dúvidas que existiam é justamente essa. Mas será que vai cumprir a função de uma floresta? E a floresta consegue seguir em frente sozinha? Ou seja, mesmo que eu pare a produção comercial de frutas, será que ela vai continuar? E a resposta depois desses 20 anos é sim. Ou seja, você consegue demonstrar que o próprio sistema vai se regular. Ou seja, a floresta vai renascer e vai conseguir os nutrientes. Por isso que ela recupera o solo, volta a tornar o solo fértil e consegue se manter. Tem árvores que nascem, árvores que morrem, mas depois de 10, 15 anos você consegue ter uma floresta formada. Na propriedade, existem mais de 50 tipos de frutas. Boa parte nativas do Brasil, como araçá ou goiaba do mato, cambucá da família da jabuticaba e a sapucaia, semente que nasce dentro dessa cumbuca. Uma das frutas aqui do sítio é essa aqui, olha, parece um mini mamão, né? E de fato é da família do mamão, só que um pouquinho menor, com sabor menos intenso. É a jaracateá, uma nativa da Mata Atlântica, ainda pouco conhecida dos brasileiros. E é exatamente esse o desafio do produtor aqui de Paraibona. O gargalo que ainda existe é o mercado porque brasileiro não come fruta do Brasil, então fica meio, né? É o mercado que ainda precisa se acostumar com as frutas do Brasil, né? Não por uma questão de gosto, por uma questão nutritiva, mas sim por uma questão cultural. No sítio, a colheita é feita de forma manual. E o próprio sistema, como as árvores foram plantadas, deixou a produção orgânica. Os gastos com controles de doenças e pragas praticamente caem a zero de forma quase natural. Conforme as árvores crescem, o custo cai praticamente a zero. Mesmo que eu não quisesse ser orgânico, você acaba indo naturalmente para o orgânico. Na monocultura você tem uma facilidade de transmissão muito rápida, porque é tudo igual, então um que pegou, todo mundo pega. Eventualmente a gente tem problema numa árvore, só que ele cuida de uma árvore e não tem que aplicar inseticida ou fungicida em toda a área. Então é uma coisa quase diária, né? Se perguntar para eles, eles conhecem cada uma das árvores que a gente tem aqui. Com a recuperação da área, animais que já não eram vistos por aqui voltaram a aparecer. Alguns pássaros voltaram devido até às frutas do alimento que existem. E segundo os vizinhos, a gente tem relatos de bichos noturnos, que é o lobo-guará, que é a paca, até mesmo essas onzinhas, assim, a jagotirica. E são esses animais que ao comerem os frutos, carregam sementes e ajudam a ampliar a área plantada. Mais do que um negócio, Douglas quer mostrar o potencial do sistema de agrofloresta, que pode ser economicamente viável, com menos impacto ambiental. Hoje, com a tecnologia disponível e com o tanto de pesquisa que está sendo feito, talvez está se tornando um embate falso essa questão entre natureza e produção agrícola. Ou seja, talvez sejam coisas complementares, né? E que a gente vai aprender a fazer isso. Ou seja, o Brasil está no centro da discussão, porque o Brasil ainda é um lugar grande com áreas. Que tem os dois, tem a floresta preservada e produz muito. Ou seja, é possível recuperar áreas e é possível você ter uma forma comercial de viver disso. Isso é o que a gente consegue demonstrar. E agora é o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Olha, segundo dados do IBGE, Goiás é o quarto maior produtor de leite do país. São mais de 72 mil propriedades, produzindo quase 3 bilhões de litros de leite por ano em todo o estado. O Senar Goiás auxilia o produtor com capacitações, assistência técnica e gerencial e informações de mercado. Hoje, o superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, está aqui para falar um pouco desse trabalho que o Senar realiza para esse importante setor da nossa economia. É sempre um prazer, viu, Dirceu, receber você, que sempre traz ótimas notícias para a gente. O que é que esse produtor de leite aqui do estado de Goiás pode buscar no Senar para poder ajudar ele nessa atividade, para esse auxílio? Bom, o Senar tem um portfólio muito amplo nessa cadeia do leite. É uma atividade que está presente nos 246 municípios do estado de Goiás. Então, nós vamos desde capacitações ali que tangem a administração da propriedade rural. Nós temos capacitações que tangem no manejo de passagem, inseminação artificial, manutenção da ordem mecânica desse produtor, além, claro, da assistência técnica, que é um grande diferencial, que auxilia esse produtor de leite no seu dia a dia, nas tomadas de decisão, orientando ele a melhor forma de conduzir essa atividade, que é detalhes que fazem a diferença ali, lembrando que é centavos que esse produtor ganha em cima da sua atividade, da sua produção. Então, ele precisa estar muito atento a esse custo de produção e o Senar tem um amplo portfólio para orientá-lo nessas tomadas de decisões. Isso, com certeza. Esse trabalho traz muito mais segurança para esse produtor. Olha só, nós sabemos que o Senar, o sistema FAEG-Senar, realizou recentemente um importante diagnóstico da cadeia láctea do estado de Goiás. O que você pode destacar rapidamente para a gente desse diagnóstico? É mais uma ferramenta para esse produtor, né? Exatamente. Esse diagnóstico é um importante documento para nós, que nos mune de informações da situação que está o setor. Esse diagnóstico, o último que nós tivemos foi em 2009, então praticamente 10 anos depois, foi realizado esse novo diagnóstico, onde ele pegou todo o setor lácteo, desde a produção primária ali dentro da propriedade até a gôndola do supermercado, entrevistando produtores rurais, indústria, o varejo, os supermercados e deu dados importantes para nós traçarmos estratégias daqui para frente, importantes dados mostrando que o produtor está preocupado cada vez mais com a qualidade do leite, que a mulher está cada vez mais presente ali dentro da propriedade, as fontes de informação que esse produtor, aonde ele busca, para você ter uma noção principal, é a TV, é a TV, os vizinhos, né? O Senar também. Então são importantes informações que nós tivemos ali, onde nessa quinta-feira, às 17 horas, nós vamos fazer uma live apresentando com mais detalhes esse diagnóstico para todos que estiverem assistindo. Ok, Dirceu, muito obrigada pelas informações e esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. E ainda hoje, restos de peixes são usados para fazer ração e biodiesel. E a seguir, você está pensando em plantar espécies típicas do cerrado? Eu mostro para você como encontrar mudas ou sementes para o plantio. A gente volta já! Já voltamos com o AgroRecord. Olha, com a pandemia, o protocolo de produção em frigoríficos e indústrias alimentícias mudou. Além de monitorar a saúde dos funcionários, é preciso ter uma atenção redobrada com os produtos. A Lorena Gomes conversou com o médico infectologista, que orienta sobre como as empresas devem agir nesse período. Oi, Juliana. Olha só, a gente vive num momento agora de pandemia e muitas das empresas grandes, como as de frigorífico e laticínio, elas precisam se adaptar a esse novo momento para poder continuar funcionando e também para não comprometer a vida de milhares de funcionários. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o doutor Adalto Castelo Filho. Ele é infectologista, é professor também de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele fala de lá de São Paulo e a gente aqui de Goiás para poder tirar as dúvidas de muita gente até que trabalha nesse setor. Doutor, a gente gostaria de saber como é que as empresas podem se adequar a esse momento que a gente vive, um momento diferente da economia no país, no mundo inteiro, inclusive. Como é que essas empresas, que são muitas de serviços essenciais que trabalham com alimentação, mas sem comprometer a vida e a saúde desses funcionários? Norena, quiçá o ambiente fabrício tem dois desafios grandes. Um relativamente mais fácil e o outro bem mais desafiador nesse sentido. O primeiro é afastar aquele indivíduo que apresenta sintomas de infância. Então, isso eu consigo fazer, não só com aferição, a temperatura, aquela aferição, distância da temperatura de todo mundo, mas, sobretudo, com questionário de seis perguntas, onde os funcionários são instruídos a se revelar quando eles têm algum daqueles sintomas gripais, todo mundo conhece, e esse indivíduo que apresenta um sintoma gripal ou tem temperatura maior do que 37,8, ele sequer, preferencialmente, a barca do ônibus que o levará a um ambiente fabrilhante. O outro desafio é maior. O outro desafio é de identificar pessoas que, sem que eu saibam, porque eles estão completamente assintomáticos e desafortunada ou afortunadamente, isso é a maioria das infecções em jovens, uma grande maioria sequer se sabe infectado. Se eu parto do pressuposto que todo mundo está infectado, eu vou tentar estabelecer barreiras de proteção com máscaras e com viseiras para todo mundo, de tal sorte que, se eu tenho vírus, o meu vírus não chega até você. No ambiente de trabalho, essa máscara tem que ser trocada a cada quatro horas, se for cirúrgica, a cada três horas, se for de tecido. Ou seja, são coisas importantes, porque a máscara perde essa capacidade de barreira depois desse período. O outro aspecto, dentro desse sentido, de não permitir que você que está infectada assintomaticamente, passe o vírus para mim, é eu manter um distanciamento a pelo menos de um metro, entre de ombro a ombro, com cada colaborador dentro de uma empresa dessas. Manda fechar um frigorífico de seis mil funcionários que abatem um milhão de aves por dia, vão ficar 14 dias em casa, numa cidade pequena. E aí o que acontece? Esses indivíduos socializam. Ao final dos 14 dias, há a chance que esses indivíduos têm de voltar infectados, porque o vírus está circulando na comunidade que eles moram. Eles convivem com outras pessoas em casa. Então, eles têm uma chance, quiçá, maior de voltar infectados ao final dos 14 dias, do que se eu, genuinamente, estiver interessado em resolver o problema, é sentar com as pessoas e identificar gargalos, porque provavelmente eles existem e eles podem sempre ser melhorados. Qual é o conselho que o senhor dá para essas empresas, então, para elas continuarem trabalhando sem maiores problemas? Eu diria com atenção redobrada, porque à medida que o tempo passa, isso é normal entre nós, eu tendo a diminuir, a baixar minha guarda, e por isso, uma das coisas que a gente sugeriu e foi adotado por muitos deles, é o monitor Covid, são pessoas imbuídas de autoridade para vigiar o cumprimento dessas normas. Muito obrigada, viu, Lorena? Apreciando as informações, a gente precisa muito de informações, e apreciando aqui o meu café, que é tão bom, esse é um dos melhores momentos aqui do agro, que a gente recebe aqui no estúdio, um cafezinho quentinho. Já mandei esconder minha garrafa de café do sítio ali, que é maravilhoso, né? Olha, esses dias, eu estava no atacadão, e sabe o que eu encontrei lá, gente? É isso mesmo, olha o que você está vendo aí, é o café do sítio, e a cada dia que passa, esse verdadeiro café raiz vai marcando presença em todos os mercados e supermercados da região. Mas o lugar onde ele tem que estar mesmo, sabe onde é? Aí na sua casa, então leva e aprecia, você vai ver o tanto que é gostoso. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Aqui é café raiz, deixa eu te contar uma coisa que eu faço lá em casa Tem o café do sítio, que é o café muito saboroso E eu uso esse aqui também lá em casa, ó Que é o flocão do sítio pra fazer aquele bolo que vai requeijão Vocês já fizeram, gente? Que é uma delícia Nossa, é muito bom, toda a linha maravilhosa Café do sítio, aqui sim, é café raiz Olha, agora eu tenho uma boa notícia Para quem pensa em produzir espécies nativas do cerrado Mas não sabe como encontrar mudas ou sementes A Emater possui um programa justamente para a produção dessas mudas E vende por preços bem acessíveis Quem foi ver isso de perto foi o Douglas Fernandes E vai mostrar pra gente As mudas produzidas aqui não são encontradas em qualquer viveiro Mangaba, Guapeva, Genipapo e Cagaita São apenas algumas plantas do cerrado goiano Cultivadas nesse projeto da Emater Ah, sem se falar do nosso tradicional e popular pequi A maioria das mudas é usada por produtores rurais Para revitalizar áreas degradadas E agora também como mais uma fonte de renda para o homem do campo Somente nesse espaço onde nós estamos Existem 6 mil mudas de 8 espécies nativas do cerrado E o responsável por toda essa produção É o seu Laureano Que tem 23 anos de Emater E conhece tudo sobre plantas do cerrado Né, seu Laureano? Sim Nesses 23 anos Trabalhando com fruteiros do cerrado A gente aprende um pouquinho, não é isso? E aqui eu queria que o senhor explicasse pra gente o seguinte Existe diferença no desenvolvimento de cada planta Pra chegar ao resultado final Que seria o fruto? Existe Vou te dar dois exemplos A mangaba vai de 2 anos e meio a 3 anos Pra frutificar Vai ficar um bom tempo aqui ainda Vai ficar um bom tempo aqui No canteiro É Então, a partir de 2 anos e meio Ela começa a frutificar A florescer e frutificar No caso do pequi Dependendo da região e do clima É a partir de 6 anos que ele começa a frutificar Então, existem essas diferenças em todas as espécies nativas do cerrado Além de fornecer as plantas, vocês também fornecem aí as técnicas de plantio? Fornecemos Fornecemos O produtor chega aqui, quer um piqui, uma mangaba, uma cagaita E não sabe como plantar Às vezes comprou um sítio, uma chácara e quer formar uma fruta Então, a gente passa pra ele todas as informações necessárias E é difícil o cultivo dessas plantas? Olha, tem as características Cada planta tem sua característica O pequi, por exemplo Ele é uma semente de difícil germinação Então, pra começo de conversa Pra você coletar uma boa semente Você tem que colher de um fruto maduro Um fruto bem maduro E se possível do chão Esse é o segredo da boa semente Agora eu chego aqui, escolho a espécie que eu quero Levo pra casa Mas pra poder conseguir a semente É um processo um pouquinho complicado, né? Pra que o senhor possa fazer o plantio Isso Não é fácil Porque nós temos poucas fruteiras no cerrado O nosso cerrado está muito desmatado Então, nós fizemos aqui um bosque Com várias espécies nativas Nós temos aqui umas 30 espécies nativas do cerrado Já pra coletar sementes e multiplicar E fazer mudas Além também de empresas que processam essas frutas do cerrado Que fornecem a semente, né? Com certeza Quando a gente não tem a nossa semente aqui A gente vai nessas empresas que processam E conseguem as sementes com eles Neste caso, as mudas não são doadas São vendidas por um preço de custo Para manter o projeto Que surgiu numa parceria com a Embrapa Esse projeto já existe há 23 anos E surgiu da necessidade De ajudar aí o produtor rural O pecuarista A poder recompor áreas degradadas E o resultado é bastante positivo, né Marcos? Graças a Deus, Douglas Esse projeto, como você mesmo disse Fruto de um convênio, né? Ematéria, Embrapa E para caracterização de plantas do cerrado E também multiplicação Para poder ter material para ofertar ao produtor rural Que permita que ele recomponha as áreas degradadas Que hoje tem muita A ideia é que a gente possa ofertar para o produtor A um custo subsidiado Para que ele consiga recompor lá E de forma que ele consiga recompor e obter lucro Porque hoje, com a polpa Com o comércio de polpa De nativos do cerrado hoje É uma fonte de recurso Para, como alternativa para a agricultura familiar Algumas espécies corriam o risco aí De desaparecer se não fosse esse trabalho? Ah, com certeza Que com o desmatamento, né? E o manejo desadequado das áreas, né? A tendência seria o desaparecimento dessas, de algumas espécies Quem se interessar, é só procurar vocês aqui da Ematéria? É, essas mudas estão disponíveis para todos Para todos os rurais e também para uso doméstico também E é um custo bastante subsidiado E é só procurar a gente aqui na Ematéria Olha, se você ficou interessado Você encontra as mudas e sementes Nas unidades locais da Ematéria E para mais informações, é só ligar no telefone Anota aí, ó 3201-8749 3201-8749 Vamos dar uma olhada agora no mercado As cotações, preços dessa semana Vamos ver aqui a saca de soja Preço médio semanal A saca de 60 quilos em Jatai R$101,50 Rio Verde R$104,87 Aqui a variação da semana em Goiás É positiva em 2,91% A gente analisa agora também Informa você o preço do boi O preço médio semanal da Arroba à Vista Em Porangatu, R$205 Em Formosa, R$210 A variação da semana aqui é positiva Em 3,5% E no próximo bloco Estamos no período do vazio sanitário Até o fim de setembro Não pode ter planta viva de soja no campo, viu? E mais Você sabia que uma dúzia de ovos de galinha Da raça Garnizé Pode custar quase R$200? Eu volto já, não sai daí! Já estamos de volta com o AgroRecord Muito obrigada pela sua companhia Olha, nós estamos no período do vazio sanitário da soja Até o dia 30 de setembro Não pode ter planta viva de soja no campo Para falar sobre esse assunto Hoje eu recebo aqui no AgroRecord A Daniela Rézio e Silva Que é gerente de sanidade vegetal da Agrodefesa Seja muito bem-vinda, Daniela Daniela, primeiro Explica pra gente por que é que não pode Do dia 1º de julho até o dia 30 de setembro Não pode ter planta viva de soja no campo O que é o vazio sanitário? Bem-vinda Bem, obrigada O vazio sanitário é uma medida legislativa Dotada pela Agrodefesa há mais de seis anos Onde os fiscais, eles orientam o produtor A cumprir essa medida em prol da redução populacional Do fungo chamado ferrugem asiática Esse fungo, ele causa a desfolia precoce da soja Diminuindo assim a sua rentabilidade Por isso dá exigência dos fiscais da Agrodefesa em se cumprir Do período de 1º a 30 de julho o vazio sanitário Onde não deve ter a presença de plantas nem voluntárias Nem plantas vivas de soja Certo, quando um vizinho cumpre essa determinação da Agrodefesa E o outro não, sempre um acaba informando O que o outro não está cumprindo Até porque essa doença, ela prejudica muito a produtividade Então é bom que todo mundo se adeque para aumentarem-se os lucros Até porque a gente é um dos maiores produtores de soja do Brasil, né? Isso, realmente Nós, esse ano, essa última safra, o Goiás Ocupa o terceiro lugar no ranking nacional E isso deve-se a um período que nós tivemos O vazio sanitário mais prolongado na última safra Por causa da escassez de chuva Então houve um atraso do plantio O que favoreceu a redução populacional desse fungo E aumentou a produtividade da soja Certo, agora a gente tem alguns produtores Que fazem rotação de cultura Esse ano eu planto soja O ano que vem eu planto girassol Depois que nasce o girassol Que tem a soja no meio Como é que fica esse produtor? O que ele tem que fazer? Então, esse ano é um caráter excepcional Devido ao atraso da chuva Houve um atraso do girassol, consequentemente E nas entrelinhas, nascem as plantas voluntárias da soja Com isso, os produtores se reuniram E solicitou o presidente da agrodefesa Que fosse prorrogado o prazo da colheita E foi acatado pelo José Sado Até o dia 25 de julho O produtor de girassol tem o prazo Para colher e fazer a destruição da tigueira Que a gente pode chamar a planta voluntária da soja Até porque fica difícil Se a gente for ver aqui Vou pedir para colocar aqui A imagem do girassol que a gente estava vendo aí Uma imagem de cima É muito estreitinho, né? Então não tem como fazer a retirada antes Desses pés de soja aleatórios aí no meio, né? Pode ser feita capina, mas é inviável Dependendo do tamanho da área E não tem produto registrado para o herbicida Para fazer esse controle entre linhas Daí a importância de se cumprir o calendário de plantio Tanto da soja quanto do girassol Certo, o produtor que tiver alguma dúvida A respeito do vazio sanitário Pode entrar em contato com quem? Onde é que tem mais informações para ele? Todo município do estado de Goiás Tem o fiscal da agrodefesa pronto para atender Tem a sede administrativa aqui em Goiânia E lembrando que Goiás foi o pioneiro Na adoção dessas medidas E os produtores, eles estão cada vez mais conscientes Da importância do cumprimento dessas medidas legislativas Então a agrodefesa agradece, né? E coloca à disposição Aqueles que necessitarem de maiores informações Muito obrigada pelas informações E tenho certeza que o nosso produtor ali Fica sempre preocupado em cumprir essas regras E sabe também que tudo isso vem Do benefício da produção, da produtividade Do trabalho dele que é incansável no campo Muito obrigada, viu? Obrigada Olha só, uma empresa transforma Os restos de peixe que iriam Para o lixo em farinha O insumo é utilizado como ingrediente Para a fabricação de ração E até biodiesel Imagina toda essa sobra de pescados Indo para o lixo Aterro sanitário Ou até mesmo de volta para o mar É muita coisa, né? Agora pensa tudo isso Se transformando em alimento Essa já é uma realidade em Santa Catarina Essa empresa que fica na cidade de Biguassu Criou a rota sustentável do pescado Os rejeitos viram farinha Para a produção de ração animal A matéria-prima vem de frigoríficos Mercados públicos E peixarias do litoral catarinense Nós somos uma empresa De reciclagem Reciclagem de matéria-prima De origem animal Não comestível Então é a sobra do frigorífico Que não é consumida Que não tem o que fazer Assim que o pescado chega à indústria Ele passa primeiro pela fase de cozimento Que frita o alimento para dessecar Em seguida acontece a separação dessa matéria-prima Aqui o resíduo é triturado E dividido em água, farinha e óleo Todo esse processo leva em média 10 horas E o resultado final é esse Óleo para biodiesel e farinha para a ração animal As grandes empresas brasileiras Que produzem ração para cães Produzem ração para gatos As empresas que estão lá no nordeste Fazendo ração para camarão Esse camarão depois volta para a mesa das pessoas Então essas empresas Elas adquirem essa matéria-prima com a gente Que é fonte de proteína E incluem em suas rações A fábrica tem capacidade para produzir Até 300 toneladas de farinha por dia Hoje, produz em média 180 toneladas Toda essa produção vai abastecer as empresas Que fabricam ração em todo o Brasil E até no exterior Os caminhões saem assim, carregados toda semana Além desse trabalho de reciclagem de parte dos pescados A fábrica também consegue tratar e reutilizar a água usada no processo Toda a sobra daqui Quer seja ela gases Que são emanados do processo Que é natural a produção de gases ao longo do processo Esses gases são tratados Nós temos um sistema de biofiltro É um modelo que Que veio de fora do Brasil Para cá Nós seguimos esse modelo E implantamos aqui na fábrica Um sistema de biofiltro para tratamento de gases E nós temos um sistema de tratamento de água Que compreende diferentes etapas Desde o tratamento físico-químico Até o tratamento biológico Aonde a gente finaliza com a água Completamente cristalina Antes de poder devolvê-la E olha, hoje o dia está especial Aqui na Record TV Goiás Fique com a gente Fique de olho na nossa programação Bom dia pra você Aí nesse domingão O primeiro do mês de julho Tá aí ligadão no AgroRecord E nas notícias do campo Coisa boa E bom também é curtir tudo o que a gente preparou pra você Nesse domingo Às 11 horas Coladinho no AgroRecord Tem Todo Mundo Odeia o Cris Ah, eu amo Sempre com um episódio divertido Pra te fazer rir Ele tentou de tudo pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo Ele mesmo Todo Mundo Odeia o Cris Não podia perder essa Hoje, 11 da manhã E logo após É hora de relaxar e se ligar No Cine Maior Que traz os melhores filmes Pra começar a sua tarde Hoje tem Velozes e Furiosos 6 Velozes e Furiosos 6 A melhor equipe do mundo Tá na sua frente No Cine Maior Correr ou morrer Lembra disso? E todo domingo tem que ter ele Rodrigo Faro Talentoso, irreverente e divertido Trazendo a Hora do Faro Confere aí Domingo, 3 e 15 da tarde O que será que vai acontecer nesse palco? Todo mundo vai entrar na dança? Não, eu não Eu não, não dá Então, dança gatinho Dança, Hora do Faro E o Domingo é espetacular A sua revista eletrônica Vem especial Com reportagens de denúncia Comportamento E um panorama dos fatos Que marcaram a semana Um consórcio pago durante meses O prêmio? Uma cirurgia plástica Mas no final Quem queria perder peso Acabou perdendo o dinheiro Professor de colégio tradicional É acusado de molestar alunas adolescentes E é hora de voltar no tempo Por onde anda? Luiz Ayrão É hoje, 7h45 da noite No Domingo Espetacular Até já E pra fechar bem a sua noite Se liga no Câmera Record Que traz assuntos de seu interesse E com um olhar Que faz toda a diferença Câmera Record Um olhar diferente do mundo Hoje, 11h15 da noite É domingo Se você não for trabalhar Fique em casa Aproveite sua família E amanhã eu te espero Na Hora da Venenosa No Balanço Geral Goiás A partir das 11h50 da manhã É isso aí Fique com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás Muito obrigada Dona Jaqueline Mendonça Ela que também é água Porque ela é corujinha, né gente? Olha agora a oportunidade pra você Nossa agenda de cursos De educação à distância Do Senar Goiás Olha o curso pra você Pós colheita de grãos A carga horária de 20h O curso é gratuito E as matrículas estão abertas Até o dia 27 de julho Tem mais informações pra você Lá no ead.senargo.org.br Aproveite essa oportunidade E faça o curso, viu? Galinhas de grande porte Chamam a atenção Mas existe o mercado Das aves pequenininhas As menores também Revelam todo o seu charme e beleza E essas aves geram um bom lucro Para os criadores Uma dúzia de ovos Da raça Garnizé, por exemplo Pode chegar a custar 200 reais O som dos quintais De muita gente Não tem jeito O Galizé é uma ave diferente No jeito de cantar Na postura E na beleza que carrega Enquanto a gente encontra Com mais facilidade Criadores de galo índio gigante Que já nos enchem os olhos É bem mais difícil A gente encontrar Quem cria essas aves aqui Que são os galizés Tem uma diferença gigante Um muito alto Muito grande E outro bem menorzinho Cada um com as suas qualidades E também com um jeito De estar no mercado Bem diferente O frango caipira O galo índio gigante As pessoas compram Compram pra consumir O galo índio gigante No caso até aparece Em algumas feiras Mas esse aqui É diferente Olha como ele é bonito As asas brilhantes As penas brilhantes E a gente não pode nunca Pensar em consumir Porque na verdade Nem dá vontade Tanto que é bonito Como é que é criar Esse tipo de ave Hoje O preço E qualidade da ave Dispõe a beleza Da ave em si Uma ave que já veio Já veio pro Brasil Já pronta Chegou na década de 80 Em si Foi desenvolvida E cada vez os criadores Buscando melhorar o padrão Da genética E padrão homofológico Da ave Em si Mostrando algumas características Crista Barbela Bico Plumagem Marcação de peito Algumas características Que embelezam A raça Nagasaki Quando você vai vender Você mostra tudo isso O comprador também Tem que observar tudo isso E qual é o investimento aqui? Hoje uma ave boa Varia de 300 A mil Mil duzentos Mil quinhentos reais Essa hoje É mil oitocentos reais Ok Uma ave diferenciada Pode chegar Muito mais do que isso Entende? Hoje eu estou falando No estado de Goiás Estou falando de genética Geneticamente Uma ave de Goiás Com esse preço agregado Esse aqui Esse é um galinho preto Um galinho preto A galinha É uma motley De preto Ok Nagasaki também Nagasaki também Na genética preta Na genética preta Não pode ter branco Apenas Não pode ter branco Ok É tão pretinho Chega a ser verde Sim E o principal O garantimento da Boa genética É quando tirar os filhos dele Vou vender pra você Juliana Passar pra você Lá no seu criatório Você vai tirar Filhos pretos Ok Se nasceu um pintinho Lá E ele veio com Uma manchinha branca Isso está querendo dizer Que a minha genética Está fraca Essa é uma fêmea Boa de padrão Bem marcadinha Com um coraçãozinho Na ponta Ai que fofinha Essa é a cor Red Motley E o principal característica Dessa galinha Como vocês podem ver É diferente do galo Porque o galo Hoje ele está mais branquinho Ele tem mais parte branca A galinha é de melhor genética Porque já está toda vermelha Deixa eu mostrar um pra você agora Que lembra aquelas pinturas De quadros Que mostram fazendas E os animais da roça Esse aqui tem exatamente Esse desenho tão tradicional Que a gente vê né Vamos falar desse aqui Esse aqui também é na gazaque né Genildo Na cor barrada né Mais conhecida aí como carijó O carijózinho Excelente de questão De padrão de cabeça também O glóbulo aqui Encostando na nuca Não é Dentro da cor Não tem Não tem pena branca Inteiriça Bem marcadinho Com os coraçãozinhos Bom de padrão Questão cauda 90 graus Não é Um bom reprodutor Na cor barrada Mas se tem galizé Tem macho e fêmea Então tem que ter ovo É assim que eles reproduzem também né Como é que é o mercado Desses ovos Para consumir Acho que não né Genildo Jô Hoje Para consumo Vamos dizer que é improvável né Inadequado É caro né Quanto custa uma dúzia De ovos de galizé Igual tá aqui Hoje tem variação No mercado Mas assim Nós vendemos De 180 reais a dúzia 180 reais 180 reais Gente do céu Pega o calculador E faz quanta Quanto que sai cada ovo Na faixa aí De 12 a 13 reais Cada ovo Um ovo Hoje por exemplo A gente sempre Sempre fornece algum de brinde Alguma coisa assim Mas os amigos em si Que quer nossa genética E não tá tendo como Já adquirir uma ave Já pronta Ou já em começo de trabalho Uma opção É os ovos né E a pessoa pode comprar de você Por exemplo Uma dúzia Duas dúzias de ovos E colocar uma galinha comum Para chocar Sim Ou não Sim Sim Mas aí por exemplo Uma dúzia Duas dúzias Já fica meio puxado Para uma galinha só Só que aqui no criatório Do Genildo É o seguinte Não tem só nagasaki não Ele tem outras raças também Que por sinal São também muito interessantes E muito bonitas Uma delas é essa aqui Genildo Fala pra gente Que raça é essa aqui Essa aqui é a raça zebrite O galinho né Na cor prata A gente tem dedicação aí Na raça zebrite Na cor prata E na cor dourada De onde é a zebrite? Hoje ela é a raça Vamos dizer É Japonesa também Junto com Com alemã E aí foi desenvolvido O cruzamento Junto com o desenvolvimento Da raça E aí você tem ela prata E você tem ela Na cor dourada Dourada também Olha que lindo Não tem preto na asa Gente é uma pintura Isso é uma de carna Que mostra Que a ave tem boa qualidade Entre a marcaçãozinha Não tem preto Não tem escuro No dourado Sem dúvida É um mercado diferente Pra quem admira as aves Olha que coisa linda Parece que está arrumado Para a festa Olha só E aí Tudo bem? Pode pegar? Pode Será que eu acerto o jeito? Eu acho que ele vai ficar meio agressivo Eu acho que ele vai ficar chateado Vem cá Você quer segurar isso? Eu quero Esse é o que eu vou falar Isso não vai ficar não né amigão Ele está na mudança de pena Ele está trocando a muda de pena aqui do rabo O rabo é grandão Nessa fase O galo fica Uma ave meia fraca Aí ele fica mais quietinho Aí nós põe ele separado Das galinhas Pra ele não tentar nem namorar Pra ele ficar quietinho Se comporte Pra ele ficar comportado Se recuperar né Da muda Muito bonito E essa cor é a cor já Essa é a cor carvoeira Dentro do nagasaca E essa é a cor mesmo Não vai mudar nada Não Vai ser essa cor mesmo Dentro da genética da cor né Aí ó Pra você que ficou com vontade De pegar um bichinho desse aqui na mão Ó Consegui ó Olha que lindeza Não me bicou Se comportou Lindão O genildo disse que não coloca nome nele Mas dá vontade de colocar nome Dá vontade de levar você pra casa Né É uma beleza que só Deus explica né Ô bicho da garganta boa gente Eles são muito alegres né São bonitos Quase que eu trouxe um parzinho Se eu for comprar tudo que eu encontro Que eu gosto no agro Tem como uma fazenda pra mim Ó Muito obrigada pela sua companhia Bom demais Dividir o final de semana com você Já que a gente encerrou com esses Essas aves são tão alegres Eu vou embora com o Teodoro Sampaio hoje Tchau Música Música E se der poder, apago o lateral É no escurinho que eu gosto, é no escurinho que eu passo A mão esquerda por cima e a mão direita por baixo É no escurinho que eu gosto, é no escurinho que eu gosto